E aí pessoal, vamos tá fazendo limpeza essa estrada aqui no plano pouco com essa vala Pra evitar que venha fazer erosão né, o mato tá um pouco fechando a estrada Aproveitar mandar um salve aí pra Rian FF aí né Vamos dar um passezinho pra lá e pra cá e tirar esse mato pra abrir mais essa estrada né Tá um pouco fechada Passecado bom aí Tá um pouco fechada E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL